A Astrobot, ele apareceu com nota de 94 no Metacritic, uma nota muito alta, tá? E um jogo que começou a receber mais atenção agora. Ele era um jogo que chamou muita atenção lá quando ele teve o teaser que apareceu lá no Stage of Play, a galera gostou, foi no Stage of Play, enfim, a galera gostou daquele teaser lá, ele foi uma das coisas que mais chamou atenção no evento, só que até então a galera tava meio, mais ou menos, com Astrobot assim, né? Por ser um jogo mais simples, um jogo mais família e tal, né? E agora o jogo tá começando a aparecer mais, tô vendo muito mais pessoas falando dele, porque depois da notinha ele começa a chamar muita atenção. E eu quero falar do porquê que eu acho que o Astrobot é um jogo muito importante, e ele ser recebido, né, bem claro, é muito importante pra Playstation no geral. A gente vai comentar sobre isso, como o Astrobot pode talvez ser um marco interessante pro produto da Playstation num todo. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aqui seu likezão, se inscreve aí no canal, clique na descrição pra você participar com o canal Playstation 5, inclusive, né? E se você não pegou o Astrobot ainda, eu vou deixar o link aí também, tá? Da mídia pra você conseguir adquirir o, se você ainda não jogou, tem review dele no canal, inclusive. Então, bora pro vídeo. Então, né, o Astrobot, a gente trouxe uma review aqui no canal, ele é um jogo de plataforma, baseado na franquia Astro, né, que veio lá do Astro BR, e aí a gente teve o Astro Playroom, que veio junto com o Playstation 5, que era bem legal, bem bacana, mas é basicamente uma demo, né? A gente tem um jogo versão completa agora, que dura cerca de 10 a 15 horas aí, né? Eu terminei ele com umas 15, 16 horas, que é o tempo aí pra você fazer tudo do jogo, né? E é um jogo bacana. E ele recebeu nota de 95, 94, né, no Metacritic, o que começou a chamar muita atenção, e por mais que, né, muita gente chegue e fale, ah, notinhas, não interessa, não sei o quê. O fato é que, cara, no geral, as notas são impactantes, as empresas olham nota, o público, a grande maioria da massa, acaba olhando nota, e nota faz muito jogo sair de uma bolha, que ele talvez ficaria mais incluso. E você vê aqui, direto, notícias e matérias falando que o Astro é um dos jogos mais bem recebidos em quesito nota do ano, isso é um marketing pro jogo, isso ajuda muito o jogo, né? Isso chama a atenção do público, querendo ou não, isso é um mega de um marketing positivo. Hoje em dia as empresas olham muito nota, né? Embora a gente até olhe também notas, mas eu sempre falo, se você tá interessado pra um jogo, vê uma análise, lê uma análise de alguém que você confia, de um site, de uma pessoa que você confia, né? Pra você ter uma ideia melhor do jogo, porque às vezes pode ter uma nota muito alta e você não gostar tanto do jogo assim, né? Isso acontece, mas querendo ou não, nota dá um parâmetro pro jogo, e nota é comercial, nota é marketing. Não adianta, se hoje sai um jogo ali de uma empresa grandinha e tal, e ele vai tirar 98 do Metacritic, mano, todo mundo vai ficar falando desse jogo e muita gente vai jogar esse jogo pra conhecer melhor, né? Principalmente quando a gente tem uma empresa talvez grande por trás, porque é um sucesso maior ainda, acho que acaba atingindo mais pessoas por ter o nome de uma empresa por trás. E esse é o primeiro ponto do Astrobot, porque o Astrobot ele fez notas boas e ele tá sendo automaticamente divulgado por essas notas, as pessoas tão vendo essas notas e tão falando, opa, vou testar, vou tentar comprar. Apesar da gente ter tido as críticas em relação ao valor do game, a galera acabou ficando interessada, porque ele acabou sendo um dos títulos mais bem avaliados do ano, e a galera quer saber qual é. Então, primeiro ponto, essas avaliações do Astrobot, óbvio que foram muito positivas pro jogo. Mas não é isso que eu quero falar, não é isso que eu quero mostrar como positivo no geral do jogo, é uma outra coisa. As notas, óbvio, é um ponto. Só que a importância do fato do Astrobot ser bem recebido, eu acho que isso é algo muito importante pros produtos Playstation, pra quem joga consoles da Playstation, etc. E por quê? A Playstation, pra mim, ela é sinônimo de jogos single player. Eu sei que a Playstation vende muito FIFA, muito COD, tem muita gente que tá ali, e os top 0 acabam sendo muito multiplayer também. Só que, depois da compra da Activision pela Microsoft, eu sinto que a Playstation ficou, e talvez esteja ainda, nesta vontade que ela precisa lançar um blockbuster, serviço blockbuster, como um COD, porque agora ela não é mais dela o COD, não é mais dela. Embora ele vai ficar ali no Playstation ainda e tal, não é mais dela o COD. Então, ela tem essa necessidade, né? E aí, a Playstation tava numa onda, e não sei se ela ainda tá nessa onda, de fazer jogos como serviço, né? E aí, começa aquele negócio, lançar vários jogos como serviço, que ninguém liga tanto pra eles. O próprio exemplo disso é o Concord, que começou o desenvolvimento lá atrás, né? Chegou, foi uma falha miserável, e no dia que ele fechou os servidores, lançou o Astrobot, e, ao mesmo tempo que o Concord foi o maior fracasso da Playstation em muitos anos, ou talvez de todos os tempos, a gente tem o Astrobot, que foi o maior sucesso do ano ali, um grande sucesso, talvez, da Playstation, e em vários outros jogos também. Então, a gente já tem uma pequena mostragem falando isso aqui, ó. Isso aqui dá certo, isso aqui não dá tão certo. E por que eu acho que isso é importante? Porque isso pode mostrar pra Playstation que vale a pena você fazer a tática Nintendo, que é uma tática que eu acho que é muito melhor do que a tática agressiva de você lançar diversos jogos como serviço, lixo, torcer pra um dar certo e monetizar, né? E até o jogo como serviço que a Playstation lançou aí, que é bom, que é o Helldive Wars 2, ele já tá perdendo muito público, inclusive. Então, também tem esse outro ponto de jogos como serviço, que é perder público, né? Que a gente já falou, já cobriu por cima disso aqui, muito falar disso, né? Que são duas etapas. A primeira é lançar e dar certo, e a segunda é manter atualizado dando certo. E muitos falam também na segunda, né? E aí, o Astrobot, ele mostra um pouco dessa estratégia. Por quê? Tem rumores internos que a Playstation tem mais vontade de investir em jogos mais famílias, nesses jogos mais divertidos, nesses jogos mais ali, pro público geralzão ali, né? Um Astrobot. O Astrobot é o exemplo perfeito disso, né? E por que essa tática é interessante? Porque esses jogos, jogos como o Astrobot, eles são jogos que tem um orçamento menor, só que ainda tem um certo carinho. Diferente dos jogos como serviço, que não tem um orçamento tão grande, dependendo, e não tem carinho nenhum, né? O Astrobot, pelo menos, né? E jogos desse tipo, eles tendem a ser assim. Jogos criativos, jogos que não tem uma demanda gráfica absurda, eles tem gráficos bonitos, mas não são gráficos realistas, então não tem aquela demanda gráfica absurda, né? Tipo um Horizon da vida. São jogos menores de desenvolver, né? Eu duvido que o Astro tome um tempo de um Spider-Man pra ser desenvolvido. E você ainda consegue lucrar bem com esses jogos, porque eles ficam naquela linha assim, eles são jogos divertidos, eles não são blockbusters, mas eles são jogos divertidos o suficiente pra galera querer investir o tempo nesses jogos, né? E somando isso, por eles serem jogos feitos com um certo carinho, eles vão receber notas boas, né? Como é o Astro, e a galera vai ter mais interesse em investir seu dinheiro nesses jogos e conhecer esse jogo, né? Então, é uma estratégia que a Nintendo faz muito isso, né? A Nintendo tem jogos menores dentro delas. O Lewis Mancham, os Curbs, que são jogos legais e que vendem bastante, porque são jogos bem criativos e funcionam bem, mas eles têm um orçamento menor. E aí, né? Eles conseguem desenvolver um produto com menor orçamento, que você consegue até tomar certos riscos a mais por causa disso, criar coisas mais foras da casinha por causa disso, né? Faz jogos com menos orçamento e aí você lança eles, né? E se eles derem certo, você vai coletar um dinheiro legal. O Astro Bot, por exemplo, a gente falou, cara, eu preferia que esse Astro Bot fosse vendido por 40 doletas, que eu acho que seria um valor ideal pra ele. E ele venderia muito bem, né? Mas ele ainda vai vender bem depois das notas e a Sony eu acho que já estava imaginando isso se eles colocarem 60 doletas ali. Eles sabem que vão vender, embora não seja o ideal pra mim. Mas é uma estratégia que eu acho que eu prefiro, se for pensar, né? Entre os dois piores, eu prefiro um Astro Bot a 60 dólares do que um Concorde lançando por ano. É bem melhor. Não é o melhor cenário, mas é o menos pior. Então, essa estratégia é interessante porque ela cria jogos que são chamados jogos Double Ways, não tem um orçamento de 300 milhões de dólares, que é absurdo, né? Mas ela ainda consegue agarear muito o carinho do público, porque são jogos de qualidade, mas eles não são jogos absurdamente grandes, sabe? Então, eu torci muito pro Astro Bot mostrar essa mensagem pra Sony, que sim, faz mais jogos assim, pode fazer jogos mais simples, mas faz jogos divertidos e com carinho, que vai dar certo, a galera vai gostar, né? Ele vai ser bem recebido se você fizer o dever de casa, se você fizer o jogo direito, sabe? E isso é legal, mas claro que isso também pode não ser uma fórmula do sucesso, pode ser que não dê certo. A gente tem outros exemplos de jogos que foram assim e que pra mim, infelizmente, não deram certo. Por exemplo, o Kunitsugami, que eu acho que foi um jogo que não deve ter vendido bem, porque ele foi muito pouco falado ali, pelo menos onde eu vi, né? É um jogo que teve menos orçamento, é um jogo baita divertido. Cara, o Kunitsugami é muito legal, é um dos jogos mais fora da caseira divertidos esse ano, inclusive, e que eu acho que não foi muito bem, pelo que eu, assim, não tenho certeza do número de vendas e tal, mas me parece que não foi tão bem. Poderia ter ido melhor. Então, nem sempre essa fórmula vai dar certo. Claro, também tem muita questão do marketing, etc. O Kunitsugami, o marketing frouxo, o marketing dele não é bom. Também tem essa questão de marketing, que é gastos a mais, mas o Astro Bot pode ser uma mensagem importante, sim, pra Sony. Inverte mais nisso aqui, esquece esse negócio mais de serviço, e vamos ver, pode dar certo, pode dar muito lucro, e esse lucro vai servir pra você investir nos seus blockbusters da vida, em jogos melhores, né? Eu só peço pra Sony, no próximo jogo do Astro Bot, colocar a fase da Bloodborne, pelo amor de Deus, porque todo mundo quer ver esse negócio. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu povo. Um beijo, um grande abraço, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.